E os motoristas que passam com frequência pelas estradas da região de Piracicaba vão gastar mais no trajeto. A partir de amanhã já se preparem. Duas novas praças de pedágio começam a funcionar. Um dos novos pontos de cobrança fica na rodovia Geraldo de Barros, que liga Piracicaba a São Pedro. O valor é de R$ 6,20 para carros, caminhonetes, triciclos ou furgões. E aumenta de acordo com o porte do veículo e a quantidade de eixos. A cobrança mais cara é para caminhão com reboque, que é de R$ 37,20. O outro ponto fica na rodovia Hermínio Petrin, que liga Piracicaba a Charqueada. Lá o valor para carros é de R$ 5,50. E para caminhão com reboque, R$ 33,10. A cobrança começa a valer a partir da meia-noite. Não viajo muito, né? Só de vez em quando lá que eu saio de casa para pagar um pedágio, para mim, para mim acho que seria viável pagar, né? Porque pelo menos eu sei que eu estou saindo da minha casa, estou andando em uma rodovia, que eu sei que tem segurança, né? Uma novidade é que quem usa o sistema de cobrança automática vai ter desconto de 5% na tarifa da segunda até a trigésima passagem no mesmo mês. Ah, eu acho que 5% de desconto, né? Para a gente que trabalha, o ponto principal é nosso salário também vai aumentar, sabe? Será que as pessoas também vão cobrir mais essa taxa que a gente tem que pagar? Na verdade, a gente está pagando para trabalhar, né? A partir disso. Então, acho que 5% ainda é muito pouco. A gente poderia ter, pelo menos para as pessoas que estão aqui, que pagam seus impostos, uma porcentagem um pouco maior de desconto. A instalação dos pedágios faz parte da concessão de mais de 1.200 quilômetros de rodovias que ligam essa região no centro do estado até a região oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Reforçando então a cobrança das duas novas praças, começa a valer já à meia-noite. Quem passar a partir de amanhã já paga pedágio.